E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Xavier, tá começando mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como falar inglês aqui em Lisboa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí agora, já dá o like no vídeo, Instagram também, se você quiser trocar uma ideia, saber alguma dica aqui da Europa ou de Malta, beleza? Vamos nessa, fica aí com a introdução agora pra vocês. E aí eu tô indo, eu tô indo no evento do Mundo Lingo, qual que é a dica pra aprender inglês de hoje? É falar inglês. Já passou um parça aqui do, que tava lá no evento também, e aí você vai chegar lá, eles colocam as bandeirinhas no seu peito, qual idioma que você quer aprender, e você sai praticando, sai falando. Eu vou colocar a bandeira do Brasil, pra identificar de onde eu sou, e uma bandeira de algum país que fale inglês, pra eu falar inglês com o pessoal. O lugarzinho bem escondido, mas é muito louco lá dentro, velho. É ali, ó, a porta é ali, naquela entradinha ali. E ó, Anjos 70, aí você tem que ter uma carteirinha, eu vou mostrar pra vocês já já. Ok, pessoal, essa é a carteirinha que a gente usa pra participar aqui, né? Você paga 2 euros nela e pode usar o ano inteiro. Galera, acabei de chegar aqui no Mundo Lingo, essa aqui é a Inês, super simpática, aceitou, é a organizadora do Mundo Lingo, e ela vai explicar agora pra gente como funciona o Mundo Lingo. Então, o Mundo Lingo é um invento de... social de línguas. Damos bandeiras de mais de 100 países. Mais de 100 países? Caraca, boa! Laos, China, Azerbaijão... Azerbaijão. E como funciona? A língua materna vem em primeiro lugar, depois as outras línguas que falam ou que querem praticar, por ordem de fluência, em baixo. E a de espanhol. E então? Eu vou querer a do Brasil, que é a minha língua materna, né? Brasil. E que mais? E inglês. Vamos falar inglês hoje. Aí, dos Estados Unidos. E espanhol, não é? Espanhol também. Valeu, Inês. Aí, agora, ó, ficou legal. Já virou a câmera do canal, meu. Mas eu vou deixar o Instagram no Mundo Lingo e da Inês aí, vocês seguem ela também, valeu? Valeu, Inês, obrigado. Quando você entra no evento, você tem que tentar fazer amizade com a galera. O pessoal já vem aqui pra isso mesmo. Qual foi a minha estratégia agora, né? Eu sentei aqui num lugar que tá mais iluminado, pra... Pra gente tentar filmar uma conversa em inglês. Vamos ver como é que tá o meu inglês. É isso aí, galera. Encontrei um cara aqui pra falar comigo em inglês. Um cara. Oi, mano. Olá, mano. Qual é o seu nome? Então, meu nome é Temis. Temis, onde você fala? Olá, eu sou da Grécia. Eu sou da Grécia. Eu sou do Brasil. Meu nome é Bruno. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Oh, meu Deus. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo, Bruno. Então, Mundo Lígue é um ótimo modo de praticar inglês, espanhol, 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 espanhol ou qualquer idiota que você fala. E também é um ótimo modo de conversar com pessoas, de conhecer novos, de fazer amigos, de ter um bom tempo. Sim, exatamente. É um bom dia aqui em Anjos 70 e é ótimo. Eu tenho estado em Lisboa por quatro semanas e toda semana eu venho para Anjos 70. Muito bom, meus amigos. Quantas línguas você fala? Bem, eu falo uma semana, obviamente. Oh, meu Deus. Você está em Portuglots? Não, em Portuglots não. Não? Não ainda. Talvez, quase. Talvez, pelo fim de novembro, eu vou adicionar um flag aqui, o Portuglots, quem sabe. Talvez. Você pode enviar um mensagem para o Brasil em Portuglots? O que? Você pode enviar um mensagem para o Brasil em Portuglots? Não realmente, mas eu posso enviar um mensagem para o Grêmio, se você quer. Em Grêmio? Ok, ok, enviar um mensagem para o Grêmio. Eu gostaria muito de ir para o Brasil, espero ir para o Brasil. para o Brasil em Portuglots, mas eu falo em inglês. O que você diz agora? É um segredo. Para aqueles que veem o vídeo, é uma forma de aprender o Grêmio para entender. Muito obrigado. Muito obrigado pela promoção. Obrigado. Obrigado. Galera, agora encontrei outro Grêmio aqui. Ok, bom de conhecer vocês. Eu sou português, mas eu falo inglês. Você é português, sim? Sim, eu sou português. Como você aprende inglês? Como eu aprendo inglês? Sim. Eu quero dizer, na internet, é bem fácil. Na escola? Sim, na escola também. Eu viajo muito e vivo fora, então... Muito obrigado. O que você acha sobre o mundo língua? O que? O que você acha sobre o mundo língua? Eu não sei. Por que é isso? O que é isso? É o seu canal. Não, não. O que é isso? Eu acho que é incrível. É a minha primeira vez aqui. E eu acho que é realmente incrível. Você conhece pessoas de todo o mundo. E você pode falar qualquer língua que você quer falar. É uma boa maneira para aprender inglês. Sim, é uma boa maneira. E conhece pessoas novas. E pessoas novas. Sim, pessoas novas, por certeza. Vocês devem todos vir aqui. É muito bom. Encontre a mensagem em português para o Brasil. Malta. Venham a Lisboa. É uma cidade incrível. Tipo... Venham a Portugal. É um país incrível. E vão gostar muito. É isso aí. Valeu. Valeu Salvador. Salvador vai marcar o seu Instagram aqui também. Depois você segue ele aí. Galera. Esse aqui é o Marquinho. Ele que me indicou aqui o mundo língua. Manda um salve para o Brasil. Aqui é muito top. Falei, galera. Sempre tem que vir para cá. Para quem quer praticar inglês. E outras coisas. Muito inglês. Fale inglês. Inglês é maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Brasil. Tamo junto. Abraço. Top. Foi muito da hora. Fiz novas amizades aí. Vou marcar toda a galera que apareceu aqui no vídeo. E tamo junto. Se inscreve no canal aí. Abraço.